Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação guiada comigo, Nando Pinheiro. Hoje vamos embarcar em uma meditação para cultivar o perdão em nosso coração. Encontre um lugar tranquilo, onde possa se sentar confortavelmente e comece a respirar profundamente, permitindo que seu corpo relaxe a cada respiração. Agora traga à mente uma situação em que você se sentiu magoado ou ressentido. Permita-se sentir as emoções que surgem, reconhecendo a dor que isso causa em seu coração. Respire profundamente e envie amor e compaixão a si mesmo neste momento. Visualize a pessoa envolvida nessa situação diante de você. Veja seus olhos, ouça sua voz e sinta sua presença. Reconheça que essa pessoa também é um ser humano, sujeito a erros e imperfeições assim como você. Agora, imagine uma luz suave e brilhante envolvendo você e essa pessoa. A medida que a luz cresce, sinta como ela dissipa qualquer energia negativa ou ressentimento que você carrega em relação a ela. Permita que a luz do perdão se expanda e preencha todo o seu ser. Sinta como o ato de perdoar traz um alívio profundo para a sua alma. Permaneça nesse estado de perdão, pelo tempo que precisar. Se surgirem emoções intensas, respire profundamente e permita que elas fluam. Lembre-se de que o perdão é um processo contínuo e que cada momento de prática traz cura e libertação. Quando estiver pronto para concluir a meditação, agradeça a si mesmo por ter se aberto para o perdão e pela coragem de liberar o peso do ressentimento. Traga gradualmente sua consciência de volta ao ambiente ao seu redor, abrindo os olhos suavemente. Obrigado por você ter acompanhado até aqui mais uma meditação guiada comigo, Nando Pinheiro. E se você quiser ter uma meditação personalizada com o seu nome, que irá potencializar ainda mais os resultados, eu posso fazer para você. Chama no zap, anota o número aí, 11998989134. Repetindo, 11998989134.